O Tribunal de Contas do Estado condenou ex-diretores da Casam e o empresário a devolver 20 milhões de reais para os cofres da companhia. Paulo Miller tem os detalhes do caso ao vivo para a gente. Bom dia, Paulo. Oi, Marta. Bom dia para você, para o Lucas, para quem está cedinho com a gente. É um assunto um pouco complexo, vou tentar resumir mais ou menos qual que é esse embrólio que começou lá em dezembro de 2013, quando foi firmado um acordo entre a Fucas, que é a Fundação Casam, e a própria Casam, que é a estatal de companhia de abastecimento e tratamento de água e esgoto aqui em Santa Catarina, para transferir parte de valores da Fucas para a Casam. Então, lá nesse acordo de 2013, em dezembro de 2013, que não especificou de que forma seria feita essa quitação de uma espécie de dívida da Fucas com a Casam, foi acordada a transferência de 11 milhões e 800 mil reais, que seria, inclusive, parte de valores do plano de demissão incentivada da parte patronal. Então, esse valor seria destinado da Fucas para a Casam. Só que aí, houve a aplicação desses valores em fundos de investimento, em dois fundos, em um crédito imobiliário e um outro fundo de investimento. Resumindo a história, para não ficar muito confuso até para quem está em casa, no final das contas, esses fundos ali, eles apareceram lá em 2020 com o saldo zerado, ou seja, eles deram prejuízo para a Casam. A Casam acabou perdendo esses valores que foram investidos nesses fundos. Em resumo, é isso que o Tribunal de Contas do Estado constatou. Na época em que tudo isso aconteceu, o Tribunal de Contas do Estado acabou apontando três responsáveis por toda essa transação, por todos esses acordos, que acabaram terminando zerando o fundo, ou seja, perdendo esse dinheiro da Casam. Então, quase 14 milhões de reais na época, valores atualizados agora em 20 milhões de reais. Então, foram condenados os ex-diretores da estatal, o Laudelino de Bastos e Silva, o Walter José Galina, além do sócio da SM4 Indústria e Comércio de Laticínios e também do fundo Fromage, o Marco Aurélio Grilo. Eles foram condenados a devolver, a restituir a Casam nesses valores aí, que atualizados, como eu falei, chegam a 20 milhões de reais por conta desse prejuízo que a companhia teria tido ao aplicar esse dinheiro, desses acordos em fundos de investimento, que não deram rentabilidade para a companhia, inclusive fizeram zerar o saldo desses fundos de investimento, ou seja, perderam tudo. A gente procurou as pessoas que foram citadas aí, primeiro a Casam. A Casam disse o seguinte, que essa decisão do Tribunal de Contas do Estado, ela se refere a ex-diretores da companhia dos períodos entre 2013 a 2020 e, por isso, a Casam não vai comentar esse assunto, posicionamento da Casam. Já o ex-diretor Walter José Galina disse que essa negociação iniciou em 2013, quando ele não era presidente e que os fundos eram tratados diretamente pela diretoria financeira da empresa. Na nota, o Walter José Galina disse que saiu da presidência em março de 2018, portanto, a omissão da Casam foi em 2019, quando ele não tinha nada a ver com esse assunto. Em 2020, perdão, em 2021, de acordo com o Walter José Galina, a Casam criou uma sindicância sobre esse assunto e inocentou o Walter José Galina de qualquer situação envolvendo esses fundos de investimentos. De acordo com o Walter José Galina, essa decisão não chegou até o Tribunal de Contas do Estado, essa decisão interna da sindicância da Casam, o que ele vai agora levar esse documento até o Tribunal de Contas do Estado e apresentar a defesa. Já o ex-diretor da Casam, o Lauderino de Bastos e Silva, disse que recebeu ontem essa notícia, mas que ele não esperava esse resultado, porque em 2013 ele recebeu da Fucas, em doação de pagamento, um fundo de investimento em participações, devidamente registrado ali no valor de 13 milhões de reais, com vencimento em 2019, e que todo o processo foi aprovado e homologado pelo Ministério Público do Estado. A empresa, de acordo com o Lauderino, emitente do fundo, não teve condições de pagar no vencimento. Então, a diretoria da Casam diz ele que, na época, deveria ter tomado as ações necessárias para a cobrança judicial, porém se limitaram a enviar o processo para análise do Tribunal de Contas do Estado. Ele está preparando a defesa dele e que vai entrar com recurso. Até porque essa decisão, ainda vale lembrar, essa decisão do TCE, cabe recurso para todas as pessoas citadas. Nós não conseguimos contato ainda com o empresário Marco Aurélio Grilo. O espaço, claro, segue aberto. Volto com vocês aí no estúdio.